Ilan Câmara, o vaqueirinho de luxo da Bahia É o Calçados e Confecções, estilo e moda pra você Pega descendo que subiu da contramão Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar A queda impõe pesado, que estrala o magotão Dança de rosca ao lado e toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o doce, toma pão Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Eu pego o cavalo, aquele começou a vantejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa, eu não tô confundada Ei, 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 boiada Esse é o cavalo, aquele começou a vantejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa, eu não tô confundada Chama na boca, bebê Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar A queda impõe pesado, que estrala o magotão Dança de rosca ao lado e toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o doce, toma pão Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada O céu, o cavalo, aquele começou a vantejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa, eu não tô confundada Ei, 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 boiada O céu, o cavalo, aquele começou a vantejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa, eu não tô confundada Ei, 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 boiada O céu, o cavalo, aquele começou a vantejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa, eu não tô confundada Ei, 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 boiada O céu, o cavalo, aquele começou a vantejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa, eu não tô confundada Ei, 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 boiada O céu, o cavalo, aquele começou a vantejada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, saiu um carro a luva que ele começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 ei